Oi? Claro. Pode? Pode, fica à vontade. É um recado? É rapidinho. Pode falar. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu estava sentado ali atrás, vi que era o microfone meio aberto, não estou vendo o rosto de ninguém direito. É que eu estou fazendo uma pesquisa, vou terminando para a faculdade agora, e como eu vi que tinha muita gente de Minas, uma coisa de... Eu queria ver se vocês podiam me ajudar. Tem como assim, só para ver a cara de todo mundo? É, acho que vai dar certo. É uma pesquisa sobre problema sexual, e eu estou vendo que a galera aqui está no clima. Então, assim, pode deixar aceso, não precisa apagar, não. Vou começar, então, com as mulheres, já que a turma é grande, para poder dar uma mapeada. Quem tiver problema em casa com o marido, estiver insatisfeita, mão direita. Quem estiver satisfeita, mão esquerda. E quem estiver encalhada, fica quieta, deixa a mão para baixo mesmo. Vamos lá, no já. Um, dois, três e... Já. Por um segundo, achei que estava todo mundo encalhado. Está salvo, então está bom. Agora, para os homens. Para os homens, está quem? Assim que é bom, está muito satisfeita. Eu queria saber agora dos homens, tá? Se tiver algum homem aqui com problema de ejaculação precoce, mão direita, tá? Quem for brocha, mão esquerda. E quem só tem prazer anal, fica com a mão abaixada mesmo. Tá, a galera aqui está fazendo a Sandy, né? É possível ter prazer anal. E, assim, eu queria... Na verdade, é um trabalho que eu venho desenvolvendo, que eu tenho salvado alguns casamentos, já salvei três. E, assim, é uma técnica baseada nas princesas da Disney. Tá, então, assim, a gente tem o quê? Uma gama de princesas. A gente tem todo um tratamento que vem antes do casamento. Você tem que deixar de ser cachorra para ser princesa, para se valorizar. E o homem tem que ser o seu príncipe. Então, o que acontece? Você fica o quê? Se guardando para o seu príncipe. Eu tenho já uma paciente que está há nove anos sem dar beijo na boca, há onze anos sem transar e há quatro horas sem pornotube. Mas, assim, está dando certo. A técnica está dando certo. Até a minha primeira grande exemplo, que foi a que deu certo mesmo, foi a Branca de Neve. Eu queria convidar ela para entrar aqui para vocês. Não, gente, sou eu mesmo que vou fazer. Pode apagar a luz, porque eu... Obrigado. Não, apaga a luz, por favor. Pode apagar. Boa noite. Boa noite. Eu não vim a caráter porque é horrível andar na rua vestido de princesa, que as crianças me perseguem. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês que o método das princesas deu certo. Eu li primeiro o livro Como Atingir o País das Maravilhas Através do Orgasmo. Depois, eu li o manual eletrônico de como se livrar dos sete anões e ser feliz para sempre, que é melhor para quem tem muita criança em casa. E, assim, eu procurei tratamento porque, quando eu casei, me disseram assim, esse é o seu príncipe, tá? Eu estava lá deitada, morta, ele veio e me deu um beijo na boca e falaram, esse é o seu príncipe, vai ter que ser feliz para sempre com ele. No começo, eu achei interessante, né? Carne nova no pedaço, aquela coisa toda, o príncipe... Mas, depois, foi me dando um vazio, assim, uma coisa que eu fui precisando dos sete anões. Porque, assim, eu comecei a minha experiência sexual com sete anões. Então, assim, comecei com uma experiência grupal. Virar monogâmica, para mim, foi muito difícil, sabe? Eu comecei com um príncipe encantado. Então, assim, já tem aquela coisa príncipe encantado, não tem muita virilidade, aquela coisa toda. Começou a ser difícil para mim. E o que mais me dava dificuldade é porque ele era um só. Eu estava acostumado com sete personalidades. O máximo que ele conseguia fazer era o soneca. Queria alguma coisa, ele ia para o lado e dormia. Mas, o que aconteceu? Comecei a sofrer. Por quê? O mestre. O mestre, você vê o mestre com aquele óclinhos, velho, barrigudo. Você pensa, pô, o mestre, ninguém dá nada pelo mestre. Mas, o mestre não, o mestre comparece. O mestre é mandão, é aquele tipo de pessoa que você vai para a cama com ele, você não precisa pensar, não precisa fazer nada, não precisa se preocupar. Aí, às vezes, encontrei um amigo meu que falou assim, Ah, não, minha esposa está saindo sempre com o chefe dela, mas ele é velho, barrigudo, usa óculos, um velhinho. Eu falei, vai nessa de velhinho que os velhinhos estão botando para quebrar. O feliz. Sabe, sair com o feliz, experiências sexuais com o feliz, era sempre uma felicidade. Ele sempre tinha joguinhos sexuais para apimentar a relação, me fazia rir na cama. E isso, sim, me deixou sentindo falta. Tinha o Soneca, que era bom de dormir abraçadinho, né? Tinha o Dunga, que estava sempre ali disposto. Tinha a puberdade de três adolescentes. Então, às vezes, dava um trabalho que eu tinha que ensinar para ele algumas coisas, tinha que ensinar uma coisa ou outra, porque ele era muito jovem. Mas, em compensação, eu tinha quem? O Dengoso. O Dengoso era meu amigo, sabe, conversava comigo, educadíssimo, charmoso. Os outros anões achavam que ele era viado, mas eu posso comprovar que o Dengoso não é viado. O Dengoso é aquele seu amigo, minha senhora. Como é seu nome? Dona Anícia. Aquele seu amigo, que seu marido tem certeza que é viado. Ele vai para o shopping com você, passeia com você, mas está lá, cheio de dengo para o teu lado, e teu marido em casa achando, então, o que é bom de ter em casa? Um Dengoso, né? E, em contraponto com o Dengoso, tem quem? Tem o Zangado. Quem é que não gosta de um puxão de cabelo, uma mordida, um palavrão durante o sexo, né? Então, o Zangado vem nesse contraponto. E, para finalizar, o que eu mais sentia saudade era do Atim. As pessoas acham estranho, mas, com o Atim, eu entendi muita coisa sobre a vida sexual, aprendi muito, porque eu começava lá com ele, né? Estava lá com ele. Aquela coisa. Aí o Atim ia fazendo assim... Foi aí que eu descobri o que que era entrar com bola e tudo. Então, assim, eu recomendo para vocês o tratamento, tá? Se vocês também quiserem ser feliz para sempre. Obrigado.